E eu, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o que vocês estavam tanto pedindo, o nosso Copa Arrancadão aí, beleza? Vou trazer de novo mais uma série aí de Copa Arrancadão aqui no canal, até sair o Forza Horizon 5 no dia 5 de novembro. A gente também vai fazer o Copa Arrancadão no Forza Horizon 4, no Forza Horizon 5, tá ligado? Então já deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra eu ficar por dentro. Tô com a galera toda dos prós aqui, um salve pra geral, tamo junto, muito obrigado por gravar comigo esse vídeo. E vambora, né, mano, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Aqui também com a ilustre presença da minha esposa, a senhora Soft, manda um salve aí, amor. Oi! Salve, salve, galerinha. Mano, eu acho que é o primeiro Copa Arrancadão que ela aparece aqui no canal, ela já tá fazendo os Copa Arrancadão também lá no canal dela. Se você não viu ainda, eu convido você a ir lá, dar uma moral e se inscrever também. E os Copa Arrancadão de hoje vai ser leilão valendo tudo, tá? Já avisando pra vocês que tá valendo tudo. Vale o quê? Vale trocar de carro. Vale trocar de carro. Não, não, trocar de carro não vale aí. Só não vale. Não, vai. Pô, vamos lá. Sujeiro, sujeiro. Qual que é o primeiro, amor? É o Rexona. É, Rexona, Rexona, ó. Eu vou parar agora. Vamos ver. Trocar de carro foi muito bom. Nossa, mano, olha o que que veio pra ele, gente. Coisa ruim? Coisa boa. Não fala não, só puxa um pra baixo. Puxa um pra baixo, né? Ah, entendi. É, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Tô brincando, tô brincando. Um Shelby Mew, um Shelby Mew. Um Shelby Mew. Um Shelby Mew. Ele ganhou um Shelby Mew. Vamos ver, quem que é o próximo, amor? É o Fred Manacura. Fred Manacura. Vem coisa ruim. Vem coisa ruim. O Mantley já tá querendo coisa ruim já, mano. Pera aí. É um amigo bom que eu tenho, velho. É, dá de saudável. Nossa. Dessa vez tu ganha, dessa vez tu ganha. Fred, a Lumicraft. Olha, pelo nome aí, eu acho que não é bom, não. A Lumicraft. A Lumicraft. Quem que é o próximo? É o próximo. O próximo é o Fuzete. Fuzete. Vamos ver, Fuzete. Você tá esperançoso, Fuzete? Não, tô não. Tô não, não. Tô não, tô ligado. Tô não. Não vai, não. Ela não vai, não. Nossa, Lotus Elise GT1. Qual? Lotus Elise GT1. Lotus. Tô sentindo cheiro de final, hein, Lotus Elise e Shelby. Eu tô sentindo cheiro de final no Alumicraft. É, no Alumicraft. Quem que é o próximo? O próximo é o Mike. O próximo é um carequinha lindo e sensual. Carequinha? Chamado Mike Gustaf. Sério que é eu? É, eu sei. E não pode pular. Não pode pular um, não. Meu Deus, eu não acredito, velho. É nós dois. Vamos lá. Amor, sério. Ah, mano, para, sô. Ô, velho, tem um tempão... Afundar junto comigo. Tem um tempão que eu não jogo, mano. Ô, Forza, poxa, eu sei que vocês não gostam de mim, mas assim já é sacanagem. Assim já é sacanagem. Ô, o bagulho, eu e o Michael tamo num barco afundando. O nome dele é Titanic. Nossa, mano. Mano, só para falar para vocês o que que veio. Um Corvette, 1958. Ah, é o mesmo. Ah, deve dar. Não pode dar ruim, não. Quem que é o próximo? O próximo é o Muttley. Muttley, Muttley. Muttley é o próximo a entrar. É, o Muttley se ferrou também. Tchá, tchá, tchá. É isso, cara. Civic Type R 2007. Ó. É. Civic Zera. Quem que é o próximo? É o Rafa. Rafa. É o Prozinho que vai virar Prozão. Vai virar Prozão. Rafa, o que que você acha, Rafa? Depois de muito tempo... Eita, pera aí, pera aí que deu ruim aqui. Pera aí que eu fiz caquinha. Ó, vamos lá, blá, 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 blá. Ó, parou. Nossa, Rafa. Você não vai começar bem. Você não vai começar... Apesar que esse charuto tunado no talo é meio esquisito. Eu não acredito, né? Mercedes-Benz Super Sport 1929. Apeita. É, não deixa de ser uma Mercedes, né? Não deixa de ser uma Mercedes. Vamos lá, quem que é o próximo? Quem que é o próximo? O próximo é o Roy. Roy. Não, o Roy tem que pegar alguma coisa ruim, porque ele já ganhou de mim, já. Ó lá, velho. Nossa, olha o que que o Roy me pega, velho. Ah, não. Olha o que que o Roy me pega. O segundo carro mais bugado do Forza Horizon 4. Pera aí, o Roy me pega? Ah, não. O Mosler MT900S. Só porque o Mosler tava zerado na garagem, velho. Vocês vão... Vai. Agora o próximo é quem? Senhora Soft. Agora a senhora Soft. Senhora Soft. Vem pro Titanic 4, aí, senhora Soft. Vamos ser bomzinho. Ó, mano. Ela não pegou... Ela não pegou um carro ruim. Mas eu acho que pros carros que tá aqui, eu acho que ela não vai dar conta, tá ligado? A McLaren Senna. Tá bom, velho. Tá bom. Eu ganhei um Corvette em 1958, pô. Tá ligado? Vou pegar meu Corvette aqui. Vai ter corte não, vai ter corte não. Eu vou... Eu vou turnar meu... Não, mano, tem que ter corte. Tem que ter corte. Ah, tem que ter corte. Então nós vamos cortar aqui, gente. Tem que ter corte. Então nós vamos cortar aqui. Ele esqueceu desse dedo. É, rapaziada. Já voltamos aqui. Estão todos aqui perfeitamente daquele jeito. Aquela coisa linda daquele modelo. Tá? Eu já vou entrar no meu modo drone aqui. Temos todo mundo aqui. Senhora Soft com a McLaren dela. Tá todo mundo bonito. Todo mundo... Então vamos lá. Rexona versus Fred Manicure. Ô, Dom. Eu nunca vi um Rasha tão equilibrado, meu irmão. Eu também não. Eu também não. Esse Rasha aqui é sinistrão, mano. Acho que o X tinha que ir só de pegar uma Rasha, velho. Eu acho que o Rexona tinha que ir de ré, sério. Eu também acho que ganhei. Eu não controlo, não. Vamos lá, então. Um, dois, três. Valendo. Eita. Olha o Xavi, meu irmão. Nossa, deu até dó de ver. Nossa. Ô, Fred. Que dó, Fred. Fred. Nossa. Esse valendo tudo é ruim por causa disso. Não tem competição, mano. Eu acho que nem que você fosse S1 eu ganhava. Eu ganhava. Olha lá, Rexona versus... Não, Fuzete versus Microsoft, meu Deus do céu. Bora, Fuzetão, bora. Fazer o quê, mano? É a sua hora, Microsoft. É minha hora. É aquele momento. Vamos lá. Eu vou fazer escorvetinha aí. Escorvetinha é brabo. É, mas não é tão brabo como o Lotus Elise, né, mano? GT. Vamos lá. Eu confio em você, amor. Conta aí, amor. Conta aí. Vamos lá. Um, dois, três. Que isso? Se o Fuzete não for, não. Mas já gostou, né? É que eu botava água. Nossa. Ele deu um tempinho pro Mark. Eu tentei, eu tentei. Ô, Fuzete, você se sustou na hora que eu dei um pulo ali, né? Hã? Não, porque eu deixei. Ah, entendi. Eu deixei. Não, tranquilo, né, mãe? Fazer o quê? O cara tava... Você está dele assim. O cara tava de Lotus Elise, mano. Vamos fazer o quê? Saia de filhinho e venha pro cantinho. Quem que é o primeiro aqui? É o Fred. E aí, Fred, como é que você tá? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Derrotado. Derrotado. Fazer o quê? Mano, acho que eu vou perder, hein, prazer. Deixa eu ver. Acho que eu vou perder. Sério, Mano? Que você vai perder pro charotão? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Um, dois, três. Valendo! Olha esse charoto. Tô com pirotada, viu? Olha o Civiqueira. Ixi, mano, olha! Olha! Ai, desapareceu. Olha, velho! Essa briga foi boa, hein? Essa briga foi boa, hein? Charotão wins! Tem mais espaço de motor. Tem mais espaço de motor. Vamos lá, agora. Roy e Senhora Soft. Eita. Tadinha. Pô, e só os raízes perdendo até agora. Ô, Roy, que é isso, Roy? Eu não sei, não, pra falar a verdade. É, mano, tá pesado isso aqui. Pode contar? A senhora Soft tá até quicando, rapaz. Você tá doido. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos mostrar pro Roy como é que corre? Vai lá. É, é. Olhando o retrovisor. O Roy... Não foi. É, amor. Foi tenso. Foi tenso. Fazer o quê? Mas acontece nas melhores famílias. Hoje não deu nem... Hoje a casa Soft perdeu. Hoje a casa Soft foi... Isso pode ser um sinal que a gente é da casa Soft, mas tudo bem. É. Vamos lá. É, é isso mesmo. Qual que é a... Você tem que adotar o Mantle aí ou o Red. Ó, vamos lá. Fuzete versus Rexona. Eita. Agora vamos dividir as águas aqui, hein. Vamos dividir as águas, amor da... É, agora vamos dividir as águas. Aproveitar que hoje é sexta. Apesar que esse vídeo deve estar saindo num sábado. Ou não sei que dia que tá saindo. Eu não entendi o sentido de que a gente é águas porque hoje é sexta aqui. É porque você não é adulto. Depois você entende. É, tá, 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 tá. Então vamos lá. Um, dois, três. Eita. Aja coração. E o Shelby. Ó o Shelby. O Shelby, mano, vai dar Shelby. Meu drone ficou pra trás. Ficou. Meu drone ficou pra trás. Meu drone ficou pra trás. O Shelby. O Shelby. É, deu Rexona. O Shelby mil. É, vamos lá então, rapaziada. Valendo uma vaga na final. Temos aqui. Roy contra Rafa Prozinho. Mosley versus Mercedes. 1929. Eita. Eita. Vamos lá então. Um, dois, três. Vixi. Sem chance. Esse Mosley. Ô, Roy, você tem que ganhar. Você fez uns aí. Nossa, ganhou. Mas já ganhou. Ô, e não é querendo falar não, mas ganhou foi de muito de diferença, mano. Foi pouco não. Foi muito. Foi muito. O do Rafa andou ligeiramente perto do Manteca. Esse Mosley aí vai dar trabalho. Agora, é Shelby mil, um dos reis de arrancada daqui do Forza, contra o Mosley, um dos reis de velocidade final. Que final de Copa arrancadão bonito, hein, velho. É um, dois reis aqui, de classes distintas. Só que o Shelby mil tem uma vantagem de estar na zona de conforto dele. Agora, eu não sei o que é que vai dar, mas o Mosley, né, mano, ele é bugado. Mas você falou que o Mosley é bom de final e nós estamos na final. Não, é bugado. Nossa, que desculpa. Vamos lá, então. Eu não acredito que ele falou isso, mas vai estar valendo. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Cara, a minha piada foi muito boa. Nossa, mano, olha o Mosley, mano. Olha o Mosley, velho. Olha o Mosley. Presta atenção, gente, na corrida. Presta atenção na corrida. É o Mosley. Campeão, Roy, campeão do próximo a Copa. Pelo menos eu perdi pro campeão. Ah, é isso aí, mano. Já vá lá no canal da Senhora Soft, já se inscreve, vai lá ver uns Copa Arrancadão que ela fez, que ela também tá fazendo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. E o Roy morreu agora no trem. Valeu. Eu tô no trem pra morrer.